Fica ali naquela de acompanhar o sub e a marcação, recuperação, Cauê, churrasco, deu defesa, voltou, olha o gol! Gol! O do Foz! Neto! Abre o placar, empata o branco, Neto! Pegando o rebote, o contra-ataque puxado pelo Cauê, churrasco bate, o Suíta pega na primeira, mas aí o Neto de canhota, cruzada no canto, rasteira, um bolão, finalização perfeita, um para o Foz, zero para o Pato, se manda um chute de longe, Henrique, olha a saída, contra-ataque mortal do Foz, invadiu o Patel! Murilo! Gol! Gol do Foz, Murilo! O contra-ataque foi muito rápido, foi muito bem armado e começou a jogada num chute bem executado ali pelo Mazeto, só que a recuperação do Foz foi tão rápida, Marcelo, que o time do Pato não conseguiu se arrumar, né? Exatamente, o passo de primeira, o posicionamento já estava bem feito pela ala direita, o passo foi feito e ele conseguiu finalizar muito bem também, para o jogo aí o Paulinho. De pé em pé, o passe longo, salvo ali pelo Marquinhos, mas o passe errado, bom de zero no gol! Gol do Foz! Churrasco! Faz o terceiro gol do Foz, jogando fora de casa, se impondo, roubando bola, saindo rápido! E aí a definição é na saída do goleiro, ele espera a definição do goleiro, joga no espaço vazio, três para o Foz, zero para o Pato. Mais uma bola roubada pelo Bolt, já caminhando para a quadra de ataque, olha o drible! Neto! Gol do Foz! Bota mais um na conta do 10, Neto! Na roubada de bola do Bolt, ele olha, abre o jogo, que drible! Numa pisadinha ali do Neto, limpando a marcação e aí de frente para o gol, ele escolhe o canto, define, o Suíta ainda toca nela, mas ela entra, o Foz faz 4 a 0. Olha esse passe na frente, chegou a bola ajeitada para o gol! João Lucas! Gol do Pato! João Lucas! Ufa! Enfim! Saiu o gol do Pato! Estava tentando, estava buscando, forçando mais no segundo tempo, Marcelo, e essa criação, esse volume maior, deu certo? Deu certo, deu certo!